Recentemente o deputado Jean Willis, aquela figura patética, disse no seu programa Igualmente Patético que estava indignado porque a Folha deu espaço para um garoto de 19 anos. Um garoto de 19 anos líder de manifestações, um garoto de 19 anos analfabeto político. É um garoto de 19 anos que ganhou espaço na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo deu espaço para um garoto de 19 anos que é o mentor intelectual desse movimento. É um analfabeto político que defende o Estado microscópico e toda essa ideologia ultraliberal. Mas eu te pergunto, Jean Willis, que moral tem um deputado que diz defender os negros, que diz defender os gays, mas ao mesmo tempo idolatra Che Guevara? Ao mesmo tempo se veste de Che Guevara, se fantasia de Che Guevara? Você sabia que se você estivesse lá na Revolução Cubana, com Che Guevara e Fidel Castro, você seria fuzilado simplesmente por ser gay? Você sabe disso, não é, Jean Willis? E vamos lembrar que você, deputado, você assinou um projeto de lei que inclui o islamismo no currículo das escolas? O mesmo islamismo que prega o apedrejamento de mulheres que matam homossexuais? Você é isso, Jean Willis, você é uma piada, você é uma incoerência ambulante. Você, no Twitter, xingou um opositor de negro gordo, chamou ele de forma pejorativa. Você é um defensor das minorias, como é que você pode utilizar negro gordo como xingamento para um opositor? E é engraçado ele enfocar tanto o fato de eu ser um garoto de 19 anos como se isso fosse algum tipo de demérito. Você acha um absurdo a Folha de São Paulo dar espaço para um garoto de 19 anos? Mas não acha um absurdo o Congresso Nacional dar espaço para um ex-BBB que entrou puxado porque não tinha votos o suficiente para se eleger sozinho? Você não acha absurdo um parlamentar que não passou em sua história inteira de mandatos, nenhum projeto está lá parasitando a máquina pública, só recebendo o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso bolso, para não fazer nada, para fazer propaganda pessoalista. Você é só uma marionete do PSOL, Jean Willis. Você nunca passou nenhuma lei. O que é que você está fazendo no Congresso Nacional? Você me chama de analfabeto político? Mas será que você lê o estatuto do seu partido? Será que você sabe que a sua grande líder, a Luciana Genro, apoia regimes como Cuba, como Venezuela, que não respeitam em nenhuma medida os direitos humanos, que matam a população, que fazem a população morrer de fome, que roubam todo o dinheiro da população e mantém com a nomenclatura? Será que você sabe disso? Eu levo muito mais na sério o deputado Tiririca, que votou contra a lei de diretriz orçamentária, que foi contra o governo federal quando ele quis colocar a mão no bolso do brasileiro, do que você, Jean Willis. O Tiririca, pelo menos, ganhou sua fama por mérito próprio, pelo próprio trabalho. Ele não teve que expor a própria vida durante dois meses e ter conversas sérias com o Pedro Bial. Eu sou analfabeto político, mas eu te convido para um debate. Eu te desafio para um debate sobre república, sobre modelos econômicos. Vamos ver se você tem coragem de falar que eu sou analfabeto político. Eu sou só um garoto de 19 anos. O que você tem a temer? Por que você regrosaria um debate? Vem, me dá uma surra intelectual, você que é esse ser iluminado. Vamos lá, Jean Willis, eu te desafio. Pode ser por escrito, pode ser ao vivo, pode ser por vídeo, você decide. Fala, companheiros e companheiras. Eu sou o Mensaleiro. E eu sou o Petrolol. E nós viemos de Petrolina. Petrolina. Um abraço aos petroleiros que trabalham lá. Vamos lá? Puxa forte, é que é vara? Puxa forte, é que é vara?